A gente continua o nosso programa Bancada Piauí falando sobre uma manifestação que aconteceu em frente à Câmara Municipal de Terezina, que foi realizada pelos carroceiros contra o projeto de substituição gradativa de animais de tração. É um projeto polêmico, nós fomos até lá ouvir os manifestantes e também a vereadora que está propondo esse projeto. Acompanhe. Mais de 100 manifestantes estiveram no local. Segundo eles, só há uma reivindicação, o desejo de trabalhar. A manifestação foi programada após a vereadora Tanandra Sarapatinhas informar que vai levar mais uma vez para a votação o projeto de substituição gradativa de animais de tração. Os manifestantes ocuparam a Avenida Marechal logo no início da manhã e interditaram um trecho que fica em frente à Câmara Municipal de Terezina. Segundo a presidência da Associação dos Carroceiros, a via só será liberada após um diálogo com a presidência da Câmara Municipal. Tem um diálogo aí dizendo que o Enzo Samuel vai nos receber e a gente só sai daqui depois que ele nos prometer que vai esbarrar esse projeto. Enquanto isso, a gente não vai sair, vai permanecer aqui, vai uns e volta os outros, né? Porque a gente não vai poder deixar esses animais o dia todo aqui. Segundo a vereadora, a ideia do projeto não é deixar famílias em situação de vulnerabilidade econômica e sim buscar meios justos que proporcionem bem-estar aos trabalhadores e aos animais. Trata-se de um projeto que deve substituir animais por equipamentos que darão apoio aos carroceiros. Eu vejo que as pessoas não estão querendo evoluir, estão querendo continuar na mesmice escravizando os animais. Porque quem faz todo o trabalho forçado, no sol quente, pegando peso, são os animais. E as pessoas querem apenas só bater na tecla e dizer que querem ser carroceiro. Ao invés de procurar um emprego bacana, que a prefeitura, esse projeto, o próprio nome, ele é auto-explicativo. Redução gradativa dos veículos de tração animal. A prefeitura vai ter a obrigação de ajeitar essas pessoas, arrumar emprego, qualificar tudo. E é tudo gradativamente, de acordo com o que isso for acontecendo, os animais vão sendo retirados. Entendeu? E assim, é mentira de quem quer simplesmente dizer que eu quero deixar as pessoas desempregadas, passando fome. Todo lugar está acabando, todas as cidades estão acabando isso aí. Por que Terezinha não pode? Em sua fala, fez críticas à gestão municipal e alegou que apresentou projetos à prefeitura, mas nada foi feito. Ela disse ainda que em casos de manifestação como essa, o prefeito nunca se impõe. Só não tem dinheiro para ajudar os animais, entendeu? E é triste isso, porque eu estou com três anos ajudando a prefeitura, apoiando tudo. O tempo todo com mentira, mentira, que vai comprar o castral esse mês, que esse mês vai reformar um cedo zonor. Nunca fizeram nada. E isso aí, o prefeito simplesmente mais uma vez se compra isso. Ninguém vê ele se pronunciar sobre isso aí.